Ok, então nós continuamos agora no segundo dia dos minicursos, no terceiro minicurso, o minicurso 3, Combinatória de Superfícies Quadriculadas e Geometria de Espaços de Módulos. É um prazer introduzir o Matheus, que vai falar hoje nesse minicurso. Obrigado, Yuri. Bem-vindos, então, à segunda aula desse minicurso. Então, eu vou continuar falando hoje sobre Superfícies Quadriculadas e, mais precisamente, sobre os grupos de VIT dela. E a ideia é que já hoje a gente vai começar a ver a relação desses grupos de VIT com outros objetos que aparecem bastante inteiros dos números, que são os grupos de congruência. E amanhã e depois o Vansan vai insistir em outro ponto, que é a questão da contagem, os problemas de contagem de superfícies quadriculadas em um extrato dado, e a relação com formas quase modulares e valores multiseta. Então, a ideia, a partir de agora, que a gente vai, na aula de hoje, nas próximas duas, tentar estabelecer conexões de superfícies quadriculadas com outros objetos de interesse inteira dos números. E, na sexta-feira, eu vou falar um pouco de órbitas por SL2E de superfícies quadriculadas. Então, esse é o plano para a semana. E, como eu falei, hoje, então, a gente vai tentar relacionar as superfícies quadriculadas com os chamados grupos de congruência principais. Então, antes de falar disso, eu vou começar falando de uma noção que é a de origami característico e o nome motivado pela seguinte observação. que, bom, lembra que uma das definições de origami que a gente deu, de superfícies quadriculadas, foi como um recobrimento finito do toro T2, ou seja, o toro quadrado, o qual não era ramificado, exceto, talvez, na origem. Ou seja, tinha aquele probleminha no canto do quadrado, que poderia ter vários pontos que estão colapsando num só, quando a gente tomava as identificações por translações, mas, senão, fora da origem não tem nenhum problema. A todo ponto tem um certo número de pré-imagens que é constante, que é o número de quadrados do origão. Então, uma primeira estrutura interessante que a gente vê a partir disso é pensar justamente na teoria de recobrimento. A gente aprende na teoria de recobrimento que existe um chamado teorema de correspondência galoasiana, que imita um pouco a correspondência galoar que a gente aprende em álgebra, que é que todo o recobrimento corresponde a um subgrupo de índice infinito do pi 1 da base, do grupo fundamental da base. Então, a ideia aqui vai ser a seguinte, vai ser que, para descrever um tal origami, ou seja, um tal recobrimento finito do toro, o que a gente precisa descrever, de fato, é o seguinte, a gente pode pegar nosso toro quadrado, a gente vai perfurar o toro tirando a origem, e o que a gente vai fazer é olhar para o pi 1 desse objeto perfurado, a gente tira o ponto de ramificação. Então, fazendo isso, o grupo fundamental do objeto resultante, que é a superfície perfurada, é gerado por dois laços. Então, eu posso escolher um ponto base qualquer, que eu aperei de x pequeno aqui, e eu posso construir dois laços, um que vai para cima, como na figura, e outro que vai para a direita na figura. Eu posso dar nomes para esses caminhos, digamos, esse aqui é o caminho x, esse aqui é o caminho y, só porque parece com os eixos. E, de fato, dá para provar que esses caminhos fechados, porque eles entram pela identificação, saem pelo outro lado e voltam para o mesmo ponto, esses dois caminhos vão gerar um grupo, de fato, vai gerar todo o grupo fundamental do toro, ou seja, todo o elemento, toda a curva fechada nesse ponto, se descreve como um certo número de idas para a direita ou para a esquerda, e um certo número de idas para cima ou para baixo. E esses elementos geram um grupo que é livre, então, é isso que eu chamei de F2, o grupo livre, em geral, eu vou chamar de Fn, livre para free, F para free. Então, a afirmação é que, quando eu tiro esse ponto, de fato, não tem relação nenhuma. Em geral, se eu colocasse o ponto de volta, o que aconteceria é que o comutador, ou seja, você faz x, y, x inverso, y inverso, você pode fazer a deformação no toro e ver que isso corresponde a um pequeno laço, do ponto de vista homotópico, corresponde a um pequeno laço em torno do zero, e se eu coloco o ponto, esse laço é trivial. Então, eu teria um grupo com uma relação que é que o comutador desaparece, ou seja, o grupo abeliano livre. Mas, como eu tirei o ponto aqui, realmente é um grupo livre. E aí, a ideia é a seguinte, a ideia é que, para determinar o origami, agora, o que eu preciso fazer é simplesmente declarar, quando eu começo a levantar essas curvas, usando a teoria de recobrimento, eu preciso declarar quais curvas vão se fechar e quais curvas serão ainda abertas. Então, por exemplo, se eu pego o origami com três quadrados, a gente vê que, por exemplo, se eu começo a levantar essa curva de x, ela vai sair desse ponto, a partir desse ponto, levanta a partir desse ponto, então, a curva começa a ser descrita aqui, mas, no meu origami, ela ainda não fechou. Certo? Para fechar, eu tenho que aplicar uma nova vez. Então, isso significa que, na descrição desse origami, o elemento x² vai pertencer ao meu grupo H. Ou seja, o H, ele basicamente é o subgrupo de elementos, é o subgrupo de elementos que, quando eu levanto, dão ciclos triviais em cima. E, como eu estou fazendo um recobrimento finito, esse grupo vai ter índice finito no grupo livre. Tá ok? Isso é a teoria de recobrimento básica que a gente aprende em topologia algébrica, essa dualidade entre subgrupos do P1 e recobrimentos. Muito bem. Isso vai ser bastante útil para a gente pelo seguinte, porque, de novo, esse curso de superfícies quadriculadas pode ter vários gostos matemáticos e eu estou insistindo bastante em gostos combinatórios, então, por isso que eu estou insistindo nesse ponto de vista, porque chegar no grupo livre vai permitir fazer combinatória rapidinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o que é um origami característico. Então, o origami, ele é dito característico se o grupo de galo A, ou seja, esse grupo que está associado ao recobrimento, ele é um grupo característico do grupo livre. E qual é a definição de um grupo característico do grupo livre? É simplesmente um grupo que é invariante por todos os automorfismos de F2. Pergunta. Exemplo de origami característico. É sempre bom ter exemplo. A gente já viu um exemplo. De fato, aquele origami que eu falei que tem o nome alemão, o Eierlangen-Volmigzau, que é gerado a partir do grupo quaterniônico. com relações F2 igual a J2 igual a K2 igual a menos N1 e J igual a K. Esse origami, ele é característico. É um bom exercício. Eu acho que vai ser discutido no tutorial, mas, de fato, é um bom exercício verificar que esse exemplo é característico. E, de fato, todo origami, toda superfície polariculada, ela é dominada por um origami característico. Então, como é que a gente prova isso? Bom, a gente prova usando, novamente, a correspondência galoasiana entre subgrupos do P1 e recobrimentos. Então, a ideia é que a gente começa com um origami qualquer ou dado por um subgrupo H e agora a gente toma a interseção de todas as imagens desse H pelos automorfismos. Então, a observação é que esse cara é um grupo de índice finito dentro do F2. Por quê? Pelo seguinte, a primeira coisa é que, como isso aqui, o FI, é um automorfismo, ele não muda o índice do grupo. Então, se o H tem índice N fixo, o FI de H também vai ter índice N fixo. E agora tem um resultado bacana que vocês podem tentar demonstrar, se você não encontrar esse fato ainda, que diz o seguinte, que se você tem um grupo gerado, finitamente gerado, você não precisa ser gerado por dois elementos, mas finitamente gerado, então, o número de subgrupos de índice fixado é finito. E como é que você prova isso? Basicamente, você olha para a ação dos elementos do grupo nas classes de equivalência do grupo H, ou seja, o número finito N. Isso te dá permutações. Então, basicamente, cada grupo te dá uma permutação, te dá um homomorfismo do seu grupo F2 num grupo de permutações SN. E quando os grupos são distintos, dá para checar que essas permutações são distintas. e agora você realiza que, como o grupo é finitamente gerado, o número de homomorfismos entre o seu grupo e o grupo simétrico é finito, porque basta descrever a imagem de cada gerador. Então, é assim que você prova que esse cara tem índice finito, porque essa interseção aqui, de fato, apesar de ter muitos automorfismos de F2, é só uma interseção sobre o número finito de caras. e agora a gente usa de novo a correspondência galoasiana. Quando a gente toma um subgrupo de um cara, o que a gente está fazendo é construindo um recobrimento do origami que a gente começou. Então, a gente acabou de provar com esse argumento de que todo origami, toda superfície calculada, ela é recoberta por um origami característico. Então, esse tipo de origami ele abunda na natureza e ele, do ponto de vista da linguagem da geometria algébrica, ele domina qualquer origami. Por outro lado, esse tipo de construção não é a mais eficiente para dar exemplos de origamis característicos, porque lembra que o Vomigzal, eu afirmei que ele era característico, ele tem oito quadrados, mas se você tenta fazer o exercício de pegar essa construção e aplicar no origami em L com três quadrados, o recobrimento resultante vai ser um recobrimento com 108 quadrados. Então, vai ser um origami bem grande. Então, normalmente, esse é o mal da teoria. Tem essa construção teórica que sempre te garante que dá para fazer um recobrimento para que ele seja característico, mas, normalmente, esse recobrimento pode ser bem grande. Está ok? E por que eu estou falando de origami característico? O que é que tem a ver essa relação com F2? E qual o interesse disso na nossa discussão anterior? O interesse é o seguinte, é que os automorfismos de F2, eles têm uma relaçãozinha com o grupo linear de GL2E. E isso é uma descoberta do Nielsen que o grupo de automorfismos do grupo livre em duas letras, ele faz parte de uma sequência exata curta, que é essa que eu escrevi aqui. Então, começa com o grupo trivial, tem esse grupo aqui que é o INF2, que é o grupo de automorfismos internos, ou seja, os automorfismos que você obtém por conjugação, pela ação por conjugação de um elemento de F2 nos outros elementos. Então, deixa eu só lembrar que aqui é o automorfismo interno, é simplesmente você escolhe um X e aí a ação do X no G é simplesmente conjugar o G pelo X. Isso, obviamente, dá automorfismo do grupo. E aí, o Nielsen, ele provou que, de fato, os automorfismos externos, quando você esquece que você toma o consciente pelos que não são esses automorfismos um pouco triviais, digamos, ou automáticos da teoria, esses caras, os automorfismos externos, é um grupo que é isomorfo ao GL2E. E, de fato, a construção da flecha que dá esse isomorfismo é bem explícita. O que você tem que fazer é o seguinte, você pega o seu automorfismo FI e faz a seguinte brincadeira. Você pega o FI e aplica no gerador do grupo livre, XY. Então, se você aplica o FI no X, isso vai ter uma palavra em X e Y com várias potências. A mesma coisa, se você aplica o FI no Y, a palavra vai ser potência de X e Y. Aí, o que você faz é o seguinte, você produz uma matriz e em cada canto da matriz você coloca as potências de X com sinal. Ou seja, se você vê um X a menos um, você coloca o sinal menos. Se você vê um X, você coloca um em mais. Então, você conta com multiplicidade o número de aparições de X na palavra FI de X. Depois, você conta as aparições de X na palavra FI de Y. Depois, o número de Y no FI de X e o número de Y no FI de Y. Então, obviamente que só por essa definição já dá para checar um pouco que essa sequência tem chance de ser exata. Porque, por exemplo, se você pega um automorfismo interno, você está conjugando. Então, o número de X e Y que você vai colocar vai acabar cancelando. Porque você vai ter X. Esse nome X foi mal escolhido. Deixa eu mudar. Eu estou vendo agora que eu fiz uma bobagem em chamar de X. Então, deixa eu chamar de H. Um elemento H vai agir em G como H é G H inverso. Se você olha para esse automorfismo e olha o que ele faz na palavra X o número total de X vai ser 1. Porque tudo que aparecer aqui vai ser cancelado lá. Então, você vai ver que aplicando esse FI em um automorfismo interno você vai obter identidade. Então, dá para ver que pelo menos o núcleo de um é a imagem do outro. Pelo menos uma inclusãozinha dá para ver. E o que o Nielsen fez foi o termo não trivial de que de fato essa sequência é exata. curta. Dito de outro modo se você passar o quociente pelos automorfismos internos o que você vai ver como automorfismos externos é o nome que a gente chama vai ser esse grupo linear GL2E. E esse teorema é um teorema que é parte de uma família de resultados depois o teorema do Nielsen foi generalizado e é o chamado teorema hoje em dia a gente chama de teorema que tem três autores então tem o Dan o Nielsen e o Bayer o que é um teorema geral que relaciona automorfismos externos de grupos fundamentais de superfícies lembra o F2 eu falei para vocês que era o grupo fundamental do toro menos um ponto se é uma superfície perfurada então ele relaciona os automorfismos do pi 1 de uma superfície automorfismos externos com os chamados grupos modulares o que é o grupo modular nesse caso é bem simples de entender GL2Z GL2Z é um grupo linear de matrizes que preserva o toro certo? ou seja se eu pego o toro quadrado qualquer matriz de GL2Z ele age no toro preservando a rede porque o toro T2 vocês lembram que é C módulo Z mais Z então eu posso aplicar nesse cara GL2Z por definição ele vai preservar a rede então o toro vai ser levado no toro então é isso que eu chamo de ação modular ou seja essa ação pelos homeomorfismos da superfície nela mesma mas de fato eu não estou interessado no homeomorfismo em si mas no que o pessoal chama de classe de isotopia ou seja eu posso olhar para homeomorfismo módulo de deformações e o teorema é que se você olha para homeomorfismos do toro eles sempre são homotópicos a uma matriz e aí essa matriz que eu estou olhando aqui então esse teorema que é um teorema bem profundo na teoria de Tachmuller esse teorema de Dan Nielsen ele relaciona em geral automorfismos externos de grupos com os chamados grupos modulares e esse aqui é só um caso particular quando você especializa esse teorema no toro então a gente acabou de discutir o caso particular mais básico digamos que é o teorema desses três autores no caso do toro e como eu prometi esse enfoque baseado em grupo livre e seus automorfismos permite calcular grupos de Witt de maneira combinatória o resultado que foi demonstrado em 2004 por uma matemática alemã chamada Gabriela Schintussen é o seguinte é que o grupo de Witt de um origami ele pode ser deduzido da seguinte maneira você olha para todos os automorfismos eu botei esse mais que significa automorfismo de F2 que preserva a orientação aí você vai me perguntar o que é que é isso isso significa simplesmente são os automorfismos de F2 cuja imagem por essa aplicação Φ dá uma matriz de determinante mais um tá então você olha só para esses caras não olha para todos se o determinante der menos um você esquece você olha para esses automorfismos que fixam o seu grupo inicial H que é o grupo de Galois do origami visto como repobrimento então você vai obter um subgrupo de SL2Z e esse subgrupo dá para provar que é o tal o famoso grupo de Witt que é o estabilizador dentro de SL2Z do origami tá então foi isso que ela provou em 2004 e como consequência desse teorema ela conseguiu checar que por exemplo como corolário imediato que qualquer origami característico tem grupo de Witt e SL2Z porque lembra por definição ser característico significa que você é invariante por todo o automorfismo e aí se você tem todos os automorfismos nesse conjunto a imagem é SL2Z porque a sequência é exata é sobre o objetivo essa flecha tá então corolário direto é que qualquer origami característico tem grupo de Witt e SL2Z e em particular todo origami ele é dominado por um que tem grupo de Witt e SL2Z então ter grupo de Witt e SL2Z acontece com uma certa frequência de fato o que esse resultado diz é que se você olha para origamis módulo recobrimento o único grupo de Witt que você vai ver é SL2Z claro que a gente não vai estar interessado em fazer isso mas a gente quer olhar origami de fato em si não módulo recobrimentos mas isso que o resultado está dizendo e de fato esse resultado não é interessante só do ponto de vista combinatório teórico mas ele é um resultado que é importante porque ele permitiu a Gabi Schimtusen de construir um algoritmo de fato dá para implementar em seis talvez não essa versão exata do artigo dela mas ela fez um artigo explicando como converter esse resultado num algoritmo em que você basicamente fornece o origami e ele te dá o grupo de Witt em particular você pode perguntar a Sage hoje em dia qualquer coisa sobre origamis que ele vai ter que responder isso em parte graças aos trabalhos não só da Gabi Schimtusen mas também o Van Sandler Croix e outros tem muita tem muita implicação nisso o Samuel Lellieff também tem vários matemáticos da comunidade de origamis que trabalharam com Sage para poder fazer pacotes onde você hoje em dia só dá Enter e ele já te dá a resposta de qual é o índice do grupo de Witt quais são as singularidades cônicas enfim tudo o que você sempre sonhou em perguntar no tutorial mas não teve coragem tá ok então para a aula de hoje eu não vou explicar esse algoritmo em si eu acho que vai ser explicado no tutorial pelo menos tem um exemplo na lista de exercícios que foi fornecida hoje de manhã ao Emanuel que já está na homepage do ICTP na nova versão das notas tem um exercício onde o Cantan ele propõe pegar um origami o L com 4 quadrados e aplicar esse algoritmo para calcular o grupo então não vou discutir isso na aula mas o que eu vou querer pegar para hoje é o seguinte esse algoritmo permitiu a Gabriela nesse mesmo ano em 2004 de provar o seguinte ela considerou uma classe infinita de origamis que eu estou chamando de O índice 2K que ela chama de origamis em X origami em X por quê? porque a permutação horizontal dele é um 2K ciclo ou seja um monte de quadrados um do lado do outro e a permutação vertical é um 2 2 1 então um ciclo então um X ou seja quando você sobe do 1 você vai para o 2 e quando você vai do 2 volta para o 1 então é meio que identificação em X 3 4 5 6 etc então por isso ela chamou esse origami no artigo dela de X origamis e usando o algoritmo dela ela provou algo bem importante sobre esses caras ela provou que eles contêm um grupo de matrizes que é bem estudado na inteira dos números que é o grupo de congruência principal o que é o grupo de congruência principal? é o grupo de matrizes em SL2Z que quando você toma redução módulo inteiro nesse caso 2K você obtém identidade isso é o chamado grupo de congruência principal e isso é uma propriedade bem importante quando você está trabalhando com SL2Z você ser congruência ou não pode mudar a sua vida para certas questões aritméticas então é isso que eu vou querer discutir eu vou querer discutir agora não o algoritmo em si mas eu vou querer discutir a questão de quais tipos de grupos de vítia aparece tá ok? e a observação que eu tenho a fazer é que por enquanto a gente só viu grupos chamados de congruência a definição geral de um grupo de congruência é um grupo que contém um desses gama N gama N são as matrizes é o grupo de matrizes que são identidade módulo N e até agora todos os exemplos que a gente viu são desse tipo dá para provar que o L com 3 quadrados tem esse tipo de grupo ele contém gama 2 os origamis característicos tem grupo SL2E que é o gama 1 no certo sentido e por aí vai e os origamis em X também eram de congruência ele contém esse grupo e aí você pode se perguntar será que isso é verdade sempre ou será que a gente consegue realizar outros tipos de grupos de Vich e de fato isso é uma pergunta em aberto de fato é um problema que foi colocado pela primeira vez pelo Torsten lá nos anos 70 acho que 76 se me lembro bem e é um problema que a gente não sabe resolver até hoje mas claro a gente a comunidade trabalhou desde que o Torsten colocou essa pergunta e um dos resultados parciais importantes nessa linha é o seguinte teorema que é devido ao Jordan Ellenberg e ao McReynolds de 2012 que é o seguinte você me dá qualquer subgrupo de índice finito dentro do gama 2 que contém mais ou menos a identidade então eles têm uma maneira de produzir uma superfície quadriculada cujo grupo de Vich é esse grupo que você me prescreveu então isso já dá bastante coisa porque o gama 2 ele contém muita coisa mas logicamente que não responde a pergunta do Torsten Matheus uma pergunta rapidinha sim e a respeito do gama N se sabe se existem origamas cujo grupo de Vich é exatamente o gama N sim isso foi feito pela eu não comentei muito mas isso foi feito pela Gabriela Chintus na tese doutora dela de fato ela teve essa não é só que contém mas é exatamente isso de fato ela consegue prescrever vários tipos de subgrupos de congruência porque quem faz teoria dos números sabe que existem variantes dessa condição você pode pedir por exemplo que a matriz seja triangular superior ao módulo N ou seja 1, 1, 0 e qualquer coisa aqui isso é uma variante também do congruência e quando você faz ela sabe realizar não só esses grupos gama N mas também essas pequenas variantes que aparecem graças ao algoritmo que ela construiu e que eu não comentei a resposta curta é sim então tem essa pergunta do Thorson que é bem interessante saber quais grupos podem ser conectados com origamis a gente não sabe a resposta ainda mas tem esse teorema que é bem poderoso e eu vou dar só uma ideia rápida dele porque a prova completa é um pouco técnica e eu acho que não vale a pena eu vou querer passar para outra coisa mas eu vou dar só uma ideia rápida para quem conhece um pouco de produto fibrado de recobrimentos a ideia básica é a seguinte tem um isomorfismo que a gente aprende dependendo da universidade a gente aprende no curso de análise complexa se a gente usa o livro do Alphurs que é o seguinte existe um isomorfismo entre o quociente do plano hiperbólico pela ação de gama 2 e a esfera de rima menos 3 pontos tá isso se faz bom isso tem muito a ver com funções de vaiastras e funções teta bom e o Alphurs fala no livro de análise complexa porque uma vez você fez a trilha de análise complexa é natural falar dessas coisas você meio que começa também a falar um pouco de formas modulares bom mas digamos vocês aceitam que existe esse isomorfismo e aí a ideia dos caras é a seguinte a ideia dos caras é que nessa situação que a gente está no teorema esse isomorfismo dá algo engraçado pra gente porque tem dois recobrimentos acontecendo aqui e a ideia é que eles vão fazer um produto fibrado pra meio que colar esses dois recobrimentos então vamos devagar a ideia é a seguinte a ideia é que primeiro tem esse isomorfismo que é conhecido da análise complexa então vem o livro do Alford e também tem outra coisa que é que o gama 2 tem uma caracterização bonitinha em termos da ação do toro se você pega esse toro que é duas vezes maior do que o toro que eu defino normalmente eu estou chamando isso aqui de E2 é porque é uma curva elíptica na notação do curso do Hector então essa é uma curva elíptica com uma isoginia que foi aplicada nela mas tudo bem é duas vezes maior então esse toro tem quatro pontos que são particulares tem a origem tem o ponto de coordenada 1,0 0,1 e o 1,1 esses pontos são os pontos que a pessoa chama de dois torsão o que significa dois torsão significa que quando a gente adiciona ele a ele mesmo dá zero no caso da curva definida por equações tipo y2 igual a x3 mais blá 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 a operação de grupo tem que passar por essas cordas etc mas aqui como a gente está falando de redes é bem simples é simplesmente a observação de que você pede esse ponto por exemplo 1,0 e adiciona ele mesmo você obteve o ponto 2,0 e o 2,0 está na rede então ele é igual à origem então ele é o zero a mesma coisa para o ponto 0,1 e para o ponto 1,1 no ponto de vista de redes é bem fácil entender o que é a lei de grupo em uma curva elíptica e esses pontos são pontos que são fixados pelo gama 2 dá para ver que o gama 2 ele é gerado por duas matrizes ele gera pela matriz 1,2,0,1 e a matriz 1,0,2,1 então e olhando para a ação dessas matrizes você vê que ela vai fixar esses pontos e a ideia é que agora você pode achar um outro C barra uma outra esfera de rima fazendo o quociente dessa curva pela ação de menos identidade que é o que o pessoal chama de evolução hiperelítica isso significa fazer o seguinte você pega esse E2 você olha para esses quatro pontos e aí o que você vai fazer é que esses quatro pontos vão dividir seu E2 em quatro quadradinhos e se você aplicar menos identidade você vai colar essas coisas que você vai obter é tipo um travesseiro uma esfera com quatro pontos de ramificação digamos se eu chamo esse lado aqui de branco e esse lado aqui de negro então quando eu fizer a identificação por mais ou menos identidade esse cara vai estar branco vai ter seu primeiro quadrado e atrás dele vai ter a parte escura então é como se eu tivesse quando eu faço o quociente por menos identidade é como se eu estivesse pegando esse quadrado e dobrando e colando mas só pelo bordo e então eu obtenho uma esfera então essa esfera aparece tanto aqui quanto no recobrimento que eu obtenho simplesmente olhando o gama como um subgrupo de gama 2 lembra da hipótese do teorema de Ellenberg-McReyland que gama era um subgrupo de gama 2 então eu vejo C a base aparecer duas vezes em dois recobrimentos distintos e nessa situação tem uma operação engeometriogérica chamada produto fibrado que permite colar recobrimentos e se eu colar do jeito certo e o jeito certo é essa descrição aqui que eu escrevi que é fazendo ramificações distintas nesses pontos nesses três pontos e de modo que a fibra seja isomorfa ao gama bom tem uma teoria que garante que dá pra fazer isso eu obtenho um origami que já vai estar muito próximo de ser o que eu estou procurando pra ser o cara que eu estou procurando basta fazer um novo recobrimento dele ramificando diferente do meu quarto ponto que sobra e aí eu consigo checar que esse cara resultante é o tal do origami que eu estava procurando com o grupo de bits prescritos tá mas essa que é a ideia a ideia básica é que você vai aproveitar desse isomorfismo especial pra colar dois recobrimentos e produzir um origami com as provas desejadas tá e o gama 2 aparece justamente porque eu preciso desse isomorfismo na base ok eu vou passar então pra última parte da aula se vocês não tem perguntas sobre esse assunto vou esperar um pouquinho vou tomar um café aproveita uma pergunta geralmente quando uma superfície hiperbólica de volume infinito você tem pontos cônicos esses ângulos não se apareçam aqui pontos cônicos e se às vezes esses têm que ver com os ângulos cônicos do origami ou é óbvio que isso ocorre boa pergunta de fato pra gente não vai ter em geral pra um gama qualquer você tem razão aparecem pontos cônicos de fato eles aparecem quando o gama por exemplo é SL2E então na curva modular eu falei rapidamente no fim da primeira aula que a curva modular ela tinha esse domínio fundamental então esse é um pequeno parênteses então a curva modular ela agia no semiplano ela agia no semiplano superior com um domínio fundamental que parecia algo desse tipo e que você tem que basicamente colar esse lado com esse por translação e aí tem um ponto no meio que era o I e tem que colar esse lado com esse quando você faz essa colagem você vê que aparece um ponto cônico aqui um meio ponto e aparece um terço de ponto aqui no certo sentido para os grupos de congruência com índice maior gama 2 gama 3 etc a partir de gama 3 a gente não tem torção então isso significa que esses pontos não vão aparecer a gente só vai ter cúspides só a parte infinita não vai ter esses pontos engraçadinhos tá mas é verdade que em geral pode aparecer ou não dependendo do grupo que você está olhando ok ok sim graças bom outra pergunta relacionada o volume hiperbólico de H2 entre gama de 2 poderia sacar-se do origami não 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 o origami ele só entra o origami ele tem uma normalização diária que é um pouco arbitrária nesse sentido porque o origami ele basicamente ele contribui ele contribui mais aqui nesse sentido ele vai ele vai aparecer mais como gama no final das contas a área dele dá pra calcular a partir dessa coisa vai ser a área do origami dá pra relacionar no fim das contas mas é uma fórmula meio ad hoc mas porque o origami ele vai ter volume que corresponde ao índice de gama dentro de gama 2 mais essa aplicação aqui que vai introduzir 4 quadrados como eu desenhei aqui com relação ao toro que tem a base normal então vai ser 4 vezes isso vezes o grau desse recumprimento aqui ainda então essa é a área do origami mas a área do h módulo gama 2 você fixou digamos o plano hiperbólico pra ter curvatura menos 1 dependendo da sua religião você pode fazer menos 1 ou curvatura menos 4 pro plano hiperbólico se você quer que o fluxo seja com uma velocidade ou outra mas aí se você fixou menos 1 a área é um número fixo não varia com o índice do gama então a resposta curta é que não tem muita relação entre os dois ok gracias ok bom eu vou passar então pro último tópico que é o seguinte até agora eu vou fazer a mesma reclamação vou continuar fazendo a mesma reclamação de antes que a gente não viu grupos de Witt que não são de congruência não tem essa propriedade especial de conter o subgrupo de matriz de identidade módulo alguma coisa mas agora vamos ver que o teorema do Ellenberg McReynolds permite provar a existência de origamis que tem grupo de Witt que não é de congruência para provar isso eu vou usar um teorema famosíssimo do Selberg que é o teorema 3 16 avos que diz o seguinte o Selberg ele provou que se você olha para o primeiro valor próprio do Laplaciano dessa superfície hiperbólica o primeiro alto valor vai ser pelo menos 3 sobre 16 quando o cara é de congruência certo e de fato ele conjecturou é uma conjectura que tem aberta até hoje até onde eu sei que de fato o primeiro alto valor Laplaciano é pelo menos um quarto que é equivalente a dizer que não existe série complementar mas bom para quem conhece um pouco a teoria de representação dessa L2R ou seja que basicamente o espectro dessa superfície se compara bem com o espectro do plano hiperbólico o plano hiperbólico você tem a teoria de Lex Phillips que diz que tem o zero bom o zero aqui aparece porque a função constante está em L2 com o plano hiperbólico como está mas aí o próximo cara é um quarto depois tem esse quadro contínuo então ele diz que basicamente se compara bem com o plano hiperbólico quando você de congruência por outro lado não é difícil construir subgrupos de gama 2 que tem um primeiro alto valor do Laplaciano rapidamente próximo de zero quanto você queira como é que você faz isso você faz isso usando uma ideia que o pessoal de teoria de gráficos vai reconhecer rapidamente a ideia é que você vai construir uma superfície que vai parecer um grafo circular e aí para o grafo circular a propriedade de expansão é bem fraca e isso vai diminuir o alto valor então como é que a gente faz isso formalmente formalmente a primeira observação que você tem que fazer é que gama 2 ele contém gama 6 e gama 6 se você fizer os exercícios dá para checar que gama 6 ele tem a seguinte cara ele é um toro com um certo número de cusps se você me perguntar quantos eu posso dar a resposta são 12 cusps mas bom o interesse é basicamente um toro com um monte de pontinhas que estão saindo pontinhas hiperbólicas superfície de curvatura menos um tá aí a ideia é que agora a gente vai construir para construir um subgrupo eu vou tentar fazer um recobrimento dessa superfície de novo vou tentar usar a mesma coisa que eu estou falando sempre que é a dualidade entre recobrimentos e subgrupos tá então o que eu vou fazer é o seguinte eu vou pegar essa curva aqui alfa e vou cortar eu corto com a minha tesoura e aí eu venho para cá agora e agora eu vou fazer uma cópia desse cara eu vou fazer um número arbitrário de cópias desse cara e vou colar umas nas outras ao longo desse gama meus desenhos não são muito bons porque eu não tenho muita prática ainda com a com a caneta tá mas eu não sei se a figura está clara o que eu estou o que eu estou fazendo é pegando essa curva aqui e abrindo nesse exemplo eu peguei quatro cópias todas elas deviam ser do mesmo tamanho deviam ser cópias isométricas mas não está muito isométrico não mas a ideia é que você pega um número qualquer digamos 2n desse cara e aí você consta uma nova superfície hiperbólica que vai ter um certo grupo associado isso aqui vai ser um quociente do plano hiperbólico por um certo grupo agora a brincadeira é a seguinte a brincadeira é que tem uma desigualdade que se chama desigualdade que relaciona o primeiro valor do laplaciano com a constante de Tigger ele diz exatamente que raiz de 10 primeiro alto valor ao quadrado mais 1 é menor do que 10 constante de Tigger mais 1 eu não defini a constante de Tigger mas a constante de Tigger diz basicamente o quão fácil é separar essa superfície usando geodésicas curtas e nesse caso é bem fácil separar porque eu posso cortar esse cara usando só duas curvas se eu cortar usando duas curvas eu vou ter uma constante de Tigger que é no máximo duas vezes o comprimento dessa curva de alfa fixa dividido pela área do que sobra e a área do que sobra como tem dois n cópias é n vezes a área de h módulo gama 6 mas o ponto é que fazendo n para infinito você vira para 0 mas se o h vai para 0 aqui e o lambda 1 vai para 0 aqui tá então eu consigo fazendo n grande fazer o primeiro outro valor ficar altamente pequeno e aí pronto eu consigo combinar com o Selberg e dizer beleza se esse n for bem grande o que vai resultar aqui não pode ser de congruência e pelo teorema dos caras se eu tenho um origami com esse grupo de vídeo e não ele congruência bom para fechar a aula eu acho que eu tenho ainda 5 minutos talvez ou um pouco mais 7 minutos talvez não 8 8 minutos eu vou fechar essa aula dizendo o seguinte essa versão digamos preguiçosa se você não gosta muito de calcular bastante números mas só combinar resultados poderosos você pega o Selberg combina com o Ellenberg McReynolds e constrói esse exemplo agora se você gosta de fazer conta de fato para construir origami com um grupo de vídeos que não é de congruência não é necessário ir muito longe basta olhar para os L's os origamis que estão em H2 lembra que H2 é o extrato dos origamis cujo comutador tem um ciclo de tamanho 2 mais 1 3 e esses caras tem gênero 2 aquela forma que eu expliquei que 2G menos 2 é a soma dos KIs então basicamente o primeiro exemplo de extrato não trivial você tira no toro o primeiro exemplo de extrato você vê alguma coisa interessante e nele você já encontra caras que não são de congruência vamos ver porquê isso foi provado pelo Pascal Gilberto pelo Samuel L. em 2005 eles provaram que de fato qualquer origami que você pegar em H2 o grupo de Vitch não vai ser de congruência se você pega o número de quadrados que é pelo menos 4 tem que excluir o origami em L com 3 quadrados porque como eu falei para vocês dá para checar que ele contém o gama 2 então ele é de congruência mas se você tirar o primeiro exemplo todo mundo vai ser não é de congruência e de fato é mais radical ainda não só o grupo de Vitch não é de congruência como ele está bem longe de ser de congruência no seguinte sentido tem um teorema mais recente de 2015 da Gabriela Schmitt que mostra a seguinte propriedade quando você tem um grupo de congruência por exemplo se você pega o grupo se você pega exatamente o gama N o gama N ele é um cara que quando você olha para a imagem dele dentro da redução módulo N ele tem índice igual a cardinalidade do SL2ZN certo porque por definição ele é um núcleo todo mundo se reduz módulo N a identidade então o índice é bem grande se o N for grande o que ela provou é que ao contrário os grupos de Vitch dos caras em H2 quando você olha a imagem deles dentro do SL2ZL o índice é pequeno é 1 ou 3 então é justamente o contrário o gama N ele é um cara que todo mundo vai para a identidade no SL2FP por exemplo se você olha para o gama P então o índice é grande se o P é grande já os grupos de Vitch que vem de H2 eles são caras que ou eles são sobrejetivos como você olha para a imagem bem longe o índice é 1 ou 3 então é o que ela chama de ser totalmente de não congruência porque realmente está bem longe de ser congruência no certo sentido quando você mede pelo índice e é isso que eu escrevi aqui vamos tentar provar esse teorema rapidinho em 5 minutos quando N é par e N menos 2 não é uma potência de 2 vamos ver como é que a gente prova isso a prova é a seguinte na quinta aula eu vou discutir com vocês um fato bem interessante de que quando você tem um número par de quadrados todos os origamis em H2 fazem parte da mesma óbita por SL2Z ou seja você consegue conectar todo o desenho que você conseguir fazer de um origami a qualquer outro usando SL2Z eu vou assumir isso por enquanto mas eu vou discutir na quinta aula primeiro fato em seguida dá para ver que os grupos de Vitch eles são conjugados porque por definição uma superfície X quadriculada como eu falei que está na mesma órbita da superfície Y ou seja a superfície Y com o mesmo número de quadrados é da G de X em particular se você pega o elemento gama e estabiliza X se você conjugar gama por G então se você faz eu quero fazer G inverso gama G eu vou ter Y eu vou ter Y ou seja um elemento que estabiliza o X fornece um elemento que estabiliza um cara na órbita por conjugação então os grupos de Vitch são todos conjugados então eu vou chamar a classe conjugação de gama N embaixo como subíndice não gama N concluência principal e eles contêm as matrizes parabólicas por quê? é o seguinte porque a primeira coisa é que dá para fazer um desenho de um origami que tem só um cilindro horizontal e aqui você coloca ou seja o que eu quero dizer é que esse lado está identificado como 1 esses dois lados estão identificados com 2 e sobra com esse cara na ordem tá? então esse é um origami que ele é estabilizado pela matriz 1N 0 1 por quê? porque a matriz 1N 0 1 ela vai pegar esse origami vai fazer um cisalhamento desse jeito certo? o vetor vertical o vetor vertical vai para N1 então ele vai atravessar toda a diagonal aqui mas aí eu posso cortar e colar e voltar para o mesmo cara que eu tinha no início tá? então esse elemento pertence ao grupo de Vitch desse cara agora se eu fizer um outro desenho por exemplo nesse desenho aqui e eu coloco as minhas coordenadas de modo que isso aqui seja um quadrado tamanho 1 isso aqui um quadrado tamanho A B dá para checar que não, desculpa vai ser assim vai ser A vai ser tudo isso aqui é 1 mais B vai ser tudo então se eu fizer esse cara a matriz 1 B 0 1 vai estabilizar também tá? por um argumento parecido é só olhar o que acontece com esses dois cilindros aqui e isso é uma coisa bem importante de se entender que essas são matrizes em cilindros essa coisa que eu desenhei aqui se o tamanho aqui é correto você vai simplesmente pegar esse cara botar na diagonal depois cortar e colar aqui você tem um cilindro cujo tamanho é 1 então ele vai ser enviado em B mas quando você cortar e colar você vai meter de novo 1 tá? eu deixo que vocês checarem isso então é daí que segue essa afirmação de que esse grupo de 20 contém todos esses caras tá? agora é sabendo disso tem um lema que diz o seguinte que se você contém essas matrizes com essas forças se esse cara fosse de congruência o menor L pro qual o gama N falta um N aqui conteria um gama L seria o menor múltiplo comum entre todos esses números que você aparece aqui nesse caso é o produto de todo mundo tá? agora a observação crucial é a seguinte pega M um divisor daquele número L se a redução desse cara é sobrejetiva a redução módulo N então o índice do cara dentro do SL2Z coincide com a interseção desse cara com o gama M dentro do gama M tá? isso é simplesmente brincar com diagramas com duas sequências exatas e com diagramas se a imagem é sobrejetiva você vai ter exatamente igualdade em todas as flechas que vão de uma sequência exata pra outra tá? e esse número de N então em particular tem uma ah tá o então só pra concluir rapidinho só pra concluir rapidinho então o que vai acontecer é o seguinte que se o gama L tá contido no gama N como o M é um divisor ele vai estar contido na interseção dos dois e portanto o índice do gama L dentro do gama M tem que dividir de N então pra provar que o cara não é de congruência eu tenho que fazer duas coisas eu tenho que mostrar que tem um divisor cuja redução é sobrejetiva foi o que eu usei pra ter identidade mas que o D N não divide esse número agora esse número aqui é conhecido da teoria esse número é se você escrever bom eu vou passar um pouco rápido aqui mas a ideia é a seguinte a ideia é que esse número primeiro a projeção é sobrejetiva porque dá pra provar construindo um origami que as duas maises 1N01 e 1N01 ao mesmo tempo pertencem a um grupo de vitidade e esses caras bastam pra gerar a redução módulo M se M é coprimo com M e basta verificar que esse cara não divide esse e aí a ideia é que você tem fórmulas explícitas pra os dois números a fórmula pra esse cara é conhecida desde sempre segue basicamente do trema chinês dos restos e esse aqui foi encontrado por Berle-Lieff então vou colocar o último slide e acabar aqui como eu falei tem fórmulas explícitas o DN é basicamente três oitavos de N-2 vezes um certo produto de primos que tem a ver com N o índice do gama M do gama L também o índice do gama L dentro do SL2Z é sempre L ao cubo vezes o produto dos primos que dividem L de 1 menos 1 sobre o P2 bom a gente reconhece essa função aqui então esse número também é conhecido e aí você faz o argumento de comparar os dois e ver que se esse cara divide esse então o N-2 tem que dividir esse cara aqui mas só que como o N-2 não é uma potência de 2 foi a minha hipótese tem que ter um primo ímpar que divide ele mas um primo ímpar que divide ele não pode dividir N então esse primo ímpar que aparece aqui não pode estar nessa lista e aí contradição tá então tem um argumentozinho que é basicamente calculozinho com índices que permite terminar e bom desculpa pelo tempo eu vou parar aqui obrigado ok vamos agradecer ao Matheus vocês tem perguntas ou comentários eu tenho um Matheus você falou sobre o extrato H2 né isso que quase nunca é de congruência né e em outros extratos já tem estudos tem estudos mais recentes então a própria Gabichem Plus ela provou que em H2G-2 que é a generalização natural disso aqui também tem infinitos exemplos mas ela não sabe dizer se são todos que são desse jeito mas tem famílias infinitas de exemplos de oligamas cujos grupos de vítimas não são de congruência e esse resultado eu acho que foi melhorado recentemente pela Gabriela Schmidt e por um co-autor dela o Jean Schlagg-Pusta e eu acho se eu me lembro bem eu acho que dá pra encontrar essas famílias infinitas de exemplos em qualquer extrato talvez com algumas restrições menores na combinatória mas eu penso que não eu acho que pra qualquer extrato o pessoal sabe encontrar famílias infinitas mas de novo a questão do Thurston de saber quais grupos aparecem realmente como grupos de vítimas ninguém ninguém sabe além do resultado do Ellenberg McManus mais alguma pergunta ou comentário Sim, uma pergunta creo que relacionada com a que tu hiciste se tu tienes um origami tienes os numeritos K os do extrato quando tu tienes o origami característico tem outros K tem uma maneira de dizer que é o origami característico por uma relação entre os numeritos K não que eu saiba porque por exemplo uma coisa que eu não mencionei mas é que esse tipo de cálculo eu tentei pessoalmente por esse tipo de questão ou seja você pode tentar digamos tentar construir grupos de vítimas com alto valor do Laplaceno bem fraco e depois se perguntar tudo bem o teorema fornece a existência mas você pode perguntar qual é o origami você tentar realmente responder a sua pergunta de construir a partir dos numerozinhos tentar entender o que acontece quando você toma o recobrimento e eu lembro que para fazer o alto valor ficar menor que um quarto o menor origami que a gente conseguiu foi num trabalho conjunto com a Gabriela Schmitt a gente conseguiu algo da ordem de 556 quadrados ou seja não parecia ser algo muito fácil de relacionar digamos a numerotação que você vê aqui que é bem trivial com o que acontece para o origami que você está tentando mirar quando você faz essa construção então pelo menos eu não consegui enxergar relação nenhuma olhando para construção digamos ok muitas graças de todas maneiras ok então vamos deixar as outras perguntas para a aula de tutorial e aí vamos agradecer mais uma vez ao Matheus e aí vamos lá